Ela é mulher jurada, de jura ela não tem medo Ela é mulher jurada, ela que dorme cedo Ela é mulher jurada, de jura ela não tem medo E chama Maria Padilha, primeira sem ser segunda Na boca de quem não presta, Padilha é uma vagabunda Na boca de quem não presta, Padilha é uma vagabunda Na boca de quem não presta, Padilha é uma vagabunda Na boca de quem não presta, Padilha é uma vagabunda Na boca de quem não presta, Padilha é uma vagabunda Na boca de quem não presta, Padilha é uma vagabunda Ela é mulher jurada, de jura ela não tem medo Ela que tem idade, ela que vai nascer Ela que tem que chave de velho Ela que não ama, já vamos embora quando os cabalés se fecham Eu bebo o bebê na cabeça Só vão pra casa quando os cabalés se fecham Minhas amigas ficam logo embriagadas Ficam logo despaitadas, não vejo quando a sorte chega Minha amiga, fica lá que vem à casa Fica logo despeitada, não vê quando o cacho chegar Minha amiga, fica logo em casa Fica tudo despeitada, não vê quando o cacho chega Beba, 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 de nós vamos você beber Viva, 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 viva